O reino de Montemor vive dias difíceis. Além da falta d'água, a rainha está doente. Eles poderão nos atacar a qualquer momento. Minha avó, nós não estamos sob ameaça. A rainha não sabe o que está fazendo. Você irá comandar uma brigada pelo flanco ocidental. Eu não posso dar uma contra-ordem, afinal de contas a minha avó ainda é a rainha. Guerra. Mas guerra contra quem? A ordem é para que o exército se prepare o quanto antes para atacar a fenda. Terça, dia 9. São as minhas ordens. As minhas ordens. Deus salve o reino. A nova novela das sete. Vem aí a programação 2018. Vamos tocar juntos um ano muito especial.